Música Os interessados em participar da corrida de rua mais tradicional do Brasil agora podem contar com uma ajuda extra no processo de preparação. O livro O que você precisa saber para correr bem a São Silvestre contém um guia para o corredor amador, ao incluir detalhes da prova, a prova orientações, curiosidades e informações de locais para visitar antes e depois do evento esportivo, que é realizado há 96 anos em São Paulo. O livro é fruto das experiências e participações de dois profissionais de educação física na prova, Fabiano Brown e Darlan Souza. O lançamento da obra foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa e contou com a participação de um dos autores. Esse livro surgiu, a ideia surgiu no início da pandemia, lá no mês de março, e ele tem a ideia principal de oferecer para todo o corredor um manual da São Silvestre, onde você pode ter, além de detalhes sobre o percurso da prova, os pontos turísticos de São Paulo, como chegar no kit da prova, os principais vencedores. Ele é um manual exclusivo, detalhado, sobretudo sobre a São Silvestre Internacional, que é a maior prova de corrida do Brasil. O lançamento literário foi proposto pelos deputados Vicente Caropreso, do PSDB, e Fernando Krelin, do MDB. Em suas falas, eles destacaram a importância do parlamento catarinense estimular obras como essa que incentivam a prática esportiva e a saúde. Tudo que é relacionado ao esporte, principalmente à maratona, diz respeito à prática física. E a prática física é a saúde, bem-estar das pessoas. Então, eu como médico, como representante da Assembleia na Comissão de Saúde, nós só temos a ficar muito contentes com esse empreendimento da Assembleia. Assembleia que tem estendido o braço para esse tipo de eventos e de lançamentos. Quando o Fabiano e o Darlan escrevem essa obra, o sonho de um atleta que começa a treinar, aí ele começa a caminhar forte, daqui a pouco ele começa a trotar, daqui a pouco ele está correndo 2 quilômetros, 5, 10, o sonho dele, quando inicia, é correr a São Silvestre. E aí vocês criam um guia, um guia específico para aquele cara que tem dúvida poder fazer a leitura e dizer assim, mente sã, corpução. Ele tem todo o trabalho pré, durante a prova e o pós, né? Que é importante tudo o que acontece durante uma São Silvestre.